Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Injustice 2. Hoje eu vou jogar com a Estelar e talvez no dia 9 ou dia 16, dia 16 vai estar disponível o Rating para poder. Então vamos lá no fácil, não precisa ser muito fácil. Então o primeiro é com a Mulher-Gato, também hoje que eu estou gravando eu já lanço o evento da Era do Apocalipse, Marvel Ears, Omega. Você não é feita de puro instinto. Eu vejo, eu quero e é meu. Ou talvez seja mesmo. Começou. Não sei se eu já joguei com o Estelar, né? Se eu já tiver jogado... Desculpa aí que eu ganho de novo. Ah, não podia me engaixar, nossa. A Estelar que é muito da hora. Eu vou usar mais... Poder usar uma distância, energia... Ai, ai, ai. Eu acho que eu não mostrei o final da hora não. É, ai, 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 ai. O Super, ai, ai, ai. O ultimo personagem que eu vou jogar é o mais importante, é o mais importante. Vem comigo, bem. E servir mais outro alien? Não, parei você pagar pelos seus crimes. Começou. Vem comigo, bem. Ok. O próximo vai ser o Pain. Toma! Cabeçada! Nossa, estou levando uma surra épica do DM, cara. Toma! Toma! Ah! Claro, isso aí é um quadrado. Quer dizer, é uma bolinha que está usando. Uh, apanhei demais! Ah, eu não sei se... E você não vai viver para cair no Natal não, velho. Vou ver você com essas suas... Com esses seus venenos aí. é aquela comidinha não ai levei eita morri nossa primeira vez que eu perco não estou vivo é realmente ele precisa de férias não acertei o quadrado nossa rapaz não 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 Tem um corpo todo verde, que chama de fogo de cor verde. Que é o personagem brasileiro da DC Comics. Estelar vencido. Oh! Nossa, nossa! Ai que sorriso fofo. Muito cativante essa sorriso. Eita, agora vamos contra o Ghot, o Artrosthus... E o Félix Guerreiro ali, ó. Que é o... Ei, esqueci o nome. É o Dexter né, Dextar. É o segundo personagem dos Lanternas. O segundo Lanterna que é o mais curto é o Atrás. É o bichão mesmo esse. Bom, ai. Primeiro, tipo, acho que esse daí tá em quarto ou quinto lugar. Posicionais que eu jogaria no Ingestion 2. Já que tem a Supergirl, né? Acho que no Supergirl tá muito da hora. Tem a Minha Maravilha, tem a Estrela. Vai. Bom. Aí vem o baixo mesmo. Aí depois vem o próximo. É. Montanhas Verdes Verdes depois do próximo. Estelar venceu. Aí eu venci, haha. Miau. Oh. Será que é a... É. Tem direito a ver esse negócio ali. Então vamos lá, né pessoal. Último chefão aqui do Ingestion 2. Não sou um troféu qualquer, Brainer. Você será recolhido. Pode tentar, você vai se queimar. Começou. Ai. Ah, peraí. Toma aí. Toma. Ai, eu errei. Ai, olha só. Tá. Hey, euructional. Ah... Ah, não. Olha só. Ah... Aí Ah E aí E aí e o ataque meu E aí o que eu tenho que fazer ali ó e como assim o cara tava desse acho que não foi bom aí ó E aí O seu melhor não reúba! Ah não, ele vai recuperar a vida! Não, ele vai recuperar a vida! Não foi apelão, achei que era foda! Toma! Então pessoal, eu vou ficar ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostar, deixe o like e acesse o favorito e veja o próximo episódio. Até mais! Fique com a historinha da Estelar! Está claro fileja quehill uns... Antigamente, comemoramos as vitórias com uma festona, na torre dos titãs. Com música, risadas, comendo mostarda recheada com pizza Hoje, já não tenho amigos para festejar A Ravena se tornou serva de Trigol O Ciborgue entrou para o regime O Mutano desapareceu há tanto tempo que provavelmente está morto Já o Dick Grayson Ele era minha alma gêmea, minha estrela à metade Nunca vou esquecê-la Agora, só resta eu, a última dos Titãs O Dick não gostaria de me ver chorar me engano Ele dizia que só superei a berda de Tamaran Vindo para a Terra e criando novos laços de amizade com os Titãs É preciso repetir a história Preciso criar novos laços de amizade Pode ser que eles não sejam os meus Titãs queridos Mas o único jeito de honrar os meus amigos perdidos É garantir que, acima de tudo, os Titãs sempre estarão juntos Afinal, eu derrotei Brainiac Foi uma grande vitória E vitórias merecem festas com mostarda Emocionante, cara Tchau, tchau Tchau Amém.